Olá Tron, você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como minerar produtos para sua loja dropship criada no Shopify usando o AliExpress. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Na hora de criar um dropship, a coisa mais importante é escolher os produtos que você vai vender na sua loja e pegar os produtos mais baratos possíveis com as melhores avaliações dos melhores fornecedores. E pra isso eu vou ensinar tudo hoje, agora pra você, os melhores produtos pra você escolher. Então aqui são algumas dicas que eu utilizo que você pode usar também. Então, primeira coisa, vamos acessar o site do AliExpress e aqui é sempre bom você botar na opção português e o valor em real. Pra isso, aqui no lado da direita, no menu, vai ter a opção, podemos clicar e ele vai pedir para enviar para, você vai colocar o Brasil, o idioma português e a moeda em real. Caso esteja outra, que já não venha com esses, você pode alterar. E para escolher os produtos, nós vamos aqui no lado da esquerda, na página inicial do AliExpress, e ver a categoria do que a gente quer vender. Cada dropship, cada loja vai vender algum tipo de produto e ele vai mostrar todas as categorias, como moda feminina, moda masculina, telefonia, computadores, eletrônicos, ele vai mostrar tudo e você vai ver qual é a categoria do seu serviço. Então eu vou usar de exemplo, eletrônicos. Então, ao botar o mouse em cima de eletrônicos, ele ainda vai dar diversas opções de tipo de produtos. Então, cabos adaptadores, baterias, carregadores. O que eu vou fazer é clicar já direto em eletrônicos, que ele vai mostrar tudo isso aqui. Então eu vou clicar em eletrônicos, do seu lado você vai escolher a categoria que desejar. Agora ele já vai mostrar todos os produtos disponíveis da categoria desejada. O que vamos fazer aqui é primeiro botar a opção de frete grátis. Então aqui acima, no lado da direita, tem o campo de frete grátis, nós podemos clicar. Pois para um dropship, o essencial é você sempre vender com frete grátis e não cobrar taxa de entrega dos seus clientes. Então aqui vamos colocar a opção de frete grátis. E a partir de agora, todos os produtos que vão aparecer vão ser frete grátis para você. E com isso você consegue também oferecer frete grátis para os seus clientes. E do lado aqui, nós vamos selecionar a opção de 4 estrelas ou mais. Então aqui são as estrelas de avaliação. A gente não quer produto com avaliação ruim, a gente quer produto com avaliação boa. Então nós vamos escolher aqui 4 estrelas e ele já vai filtrar e tirar todos os produtos que tiverem menos de 4 estrelas. Agora ele vai mostrar automaticamente o melhor resultado, porém isso tem uma variação. E o que eu recomendo é você sempre vir e marcar a opção de ordenar por pedido. O que isso significa? Ele vai mostrar aqui todos os pedidos, os produtos que tem mais pedidos nessa categoria. Ou seja, que esse primeiro produto de eletrônico seria um fone e ele mostra que já foram vendidos mais de 140 mil unidades desse produto. Mais de 140 mil vendas. E todos os produtos aqui já foram vendidos muito em quantidade. Ou seja, a gente sabe que aqui são produtos que vendem bem, produtos com uma boa taxa de conversão, pois eles já venderam muito e é esses produtos que nós vamos escolher. Agora, após escolher a opção de ordenar por pedidos, algumas coisas que a gente tem que observar. O preço. Aqui uma coisa que muita gente pode se enganar no AliExpress é o valor aqui com desconto. Então você pode ver aqui nesse fone, ele mostra que o valor está R$ 29,99, porém o valor real é R$ 79,86 e aparece a tag bônus novo usuário. Então essa compra aqui, ele só vai servir para uma única compra nesse valor promocional. Então um novo usuário, quando comprar, vai comprar por esse valor e vai ser uma única compra. A partir disso, o valor vai ser R$ 80,00. E você então tem que se adequar a vender com esse preço de compra de R$ 80,00 de R$ 79,00 e não valor com desconto. Aí vem uma outra dica, sempre escolha produtos que não tenham desconto, pois caso você começar a vender um produto que tenha algum desconto fora ou de novos usuários, e do nada o fornecedor trocar o desconto, tirar o desconto, você vai ter uma perda de ganho aí e vai comprar no valor cheio. Ou se você for pegar um produto com desconto, considera a venda no valor cheio. Então aqui agora a gente já tem diversos produtos. Com isso vamos tentar escolher algum produto que não tenha na promoção, mas que tenha muitos pedidos. E também faça sentido para o seu negócio, para o tipo de serviço que você quer. Então ao rolar um pouco, eu achei um produto que são fones de ouvido Bluetooth a um valor de R$ 68,00. Então agora eu vou clicar nesse produto. E ao clicar no produto, a gente tem que avaliar algumas outras coisas. Então já no produto, o que nós vamos avaliar são as avaliações. Exatamente, nós vamos ver quais são as avaliações desse produto. Então esse produto tem uma nota de 4.8, o que é uma nota muito boa, porém nós temos que ver a quantidade de vendas comparado com a quantidade de anúncios. Então aqui ele teve 13 mil vendas desse pedido e um valor de 8.800 avaliações. Então é um comparativo bom, muitas pessoas não avaliam ainda mais quando é dropship, porém o número de avaliações é muito boa. Então aqui a gente já sabe que esse é um produto bom. Agora a gente vai ter que ver o fornecedor. Então não adianta ter um produto com uma avaliação boa e um número de pedritos bons, mas nós temos que ver que o seu fornecedor é confiável. Para isso, logo acima do lado da logo do AliExpress vai mostrar o fornecedor desse produto e aqui ele vai ter a opção do nome e embaixo uma tagzinha e nós temos que procurar por fornecedor chamado marca premium. Isso aqui é um selinho que o próprio AliExpress dá para os fornecedores para dizer se ele é bom ou não. Ao botar o mouse em cima do fornecedor vai aparecer algumas avaliações. Então temos avaliações detalhadas do fornecedor. A primeira é item fiel à descrição, o valor dessa avaliação, a comunicação e o tempo de envio. O recomendado aqui é você sempre pegar produtos que tenham uma nota superior a 4.5. Então aqui item fiel à descrição é bom, você sempre procurar por 4.5 é bom, 4.6 já é muito bom e 4.7, 4.8. Esse fornecedor é excelente nessas notas aqui. Então aqui está 4.4, não é um produto muito bom a se levar em consideração por conta desse fornecedor ser 4.4, porém como ele tem bastante vendas e você pode ver que o número de seguidores dele aqui passa de 5 milhões, é um valor até considerável para se levar a esse fornecedor. Agora você viu o produto, viu que a avaliação é boa, nós temos que avaliar o produto em si. Então aqui vai falar do nosso produto, nós vamos ver todas as imagens disponíveis dele, as variações, então aqui tem duas variações em questão. E outra coisa que a gente tem que ver é ler as avaliações para ver o tempo de entrega e se esse produto conduz com a realidade. Então aqui em avaliações nós podemos clicar e ver todas as avaliações. As avaliações com 5 estrelas geralmente elas são muito boas, então muitas pessoas só avaliam por avaliar, porém você pode lê-las. O mais importante é ler as avaliações com 4 e 3 estrelas. Então aqui com 4 estrelas vemos que tem 11% das avaliações. Nós vamos clicar em cima e ele vai mostrar todas as avaliações com 4 estrelas. Nós podemos escolher a opção de traduzir para o português se for uma avaliação de outro país, ou escolher avaliações do meu país e aqui vai mostrar apenas avaliações do Brasil. E nós podemos ler todas as avaliações para entender quais são os comentários das pessoas que compraram. Podemos ver se tem alguma avaliação falando sobre frete, aqui ele fala o fone chegou rápido e a qualidade boa. Então a gente sabe que aqui o fone ele chega rápido, então a taxa de entrega desse fornecedor é bom. E você sempre tem que ver também quais são as avaliações para entender melhor se esse produto é bom ou não. Então a gente viu que ele é um produto bom, as avaliações são ok, não tem nenhuma avaliação muito absurda. A maioria das avaliações são 5 e 4 estrelas. Ele também tem uma avaliação média de 4.8, então esse seria um produto a ser considerado para vender no nosso Dropship. E essa tática de avaliar tudo que eu te mostrei, ele serve para todos os produtos. Então esse seria um produto bom para a gente vender na nossa loja Dropship. E a última coisa que a gente tem que verificar no produto, é se o tempo de fornecedor trabalhando com o AliExpress é maior que um ano. Então se a gente voltar aqui no fornecedor em cima, ele vai informar que essa loja foi aberta em setembro de 2019. Ou seja, esse fornecedor trabalha com mais de 3 anos no AliExpress. As dicas são, se o fornecedor trabalha menos de 1 ano, não faça negócio com ele, não compre o produto dele, porque ele é um fornecedor iniciante, mesmo que tenha boas avaliações, ele pode avidar problema. Fornecedor com 2 anos é um fornecedor bom, e fornecedor com mais de 3 anos é um fornecedor ótimo com experiência. Então aqui esse seria um fornecedor bom. A gente achou um produto bom, de um fornecedor bom, a gente comprou dele e vimos que é bom, a gente pode estar visitando a loja dele. Então ao clicar em cima dele, pudemos descer um pouco a tela e vai mostrar outros produtos desse fornecedor. E aqui a gente pode ver outros produtos para estar vendendo na nossa loja. Então se a gente souber que esse fornecedor é bom, a gente pode pegar outros produtos da mesma categoria, com esse mesmo fornecedor. Então essas foram as minhas dicas para você achar os melhores produtos no AliExpress, os produtos que são vencedores para você vender no seu dropship e não ter nenhum problema com o fornecedor. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Aqui eu não vou ensinar como você colocar os produtos na sua loja virtual de dropship, pois aqui no canal eu tenho outros tutoriais que eu ensino como fazer essas configurações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que por favor deixe seu like e se inscreva aqui no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!